Hoje a gente vê como o Teixeira de Freitas lembrou do Dia Mundial da Água, que foi o último domingo. Essa semana toda tem várias palestras, seminários, caminhados, ontem nós mostramos em Ibirapuã, por conta do Dia Mundial da Água, um assunto muito importante, principalmente nesse momento. Alunos de escolas municipais aqui em Teixeira foram convidados, além, claro, da população, todos participando desse evento. O Dia Mundial da Água está sendo comemorado em Teixeira de Freitas, com a série de brincadeiras, palestras e vídeos sobre a preservação da água com crianças da Rede Pública Municipal de Ensino. Preservar a água, porque senão ela vai acabar muito logo, a gente vai ficar sem água, vamos morrer sem água. Sem água não podemos viver. A gente aprendeu a economizar muito, porque se a gente começar a gastar muita água, a água do nosso planeta Terra vai acabar. A palestra foi ministrada por Ivan Ribeiro, que é o engenheiro florestal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Além das palestras, uma casa feita com canos dava dicas de como economizar a água através de soluções simples, como lavar o carro com apenas um balde de água e economizar mais de 500 litros do líquido. Nós temos três nascentes, assim, dentro da cidade, que é o Corco da Charqueado, São Lourenço e o Corco do Lavapé. Só que a água do consumo de Teixeira de Freitas, ela é extraída do rio Itaém. Então, esses corcos até aqui não influenciam muito diretamente no nosso consumo de água. Mas eles são afluentes do rio Itaém, desse próprio rio. E, na verdade, essas nascentes hoje, esses corcos urbanos hoje, as pessoas utilizam hoje como esgoto por causa da ocupação desordenada. Com o trabalho agora da MRM que foi feito, o projeto do PAC, 75% desses esgotos já vão para a estação de tratamento. Então, vai ficar apenas 25% para que, futuramente, possamos estar trabalhando com isso para que Teixeira de Freitas tenha 100% do esgotamento sanitário tratado. De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Arnaldo Ribeiro, há cerca de oito anos não há mais invasões em áreas de preservação. Através dos cadastros, essas famílias que estão há muitos anos morando em residências localizadas nessas áreas, serão realocadas. E o prazo é de cerca de um ano e meio. Através dessas obras do PAC, que estão para começar, é que vai estar toda a área revitalizada e desocupada, e a gente vai estar revitalizando toda a margem do rio. Obrigado.